Salve a todos os companheiros, Senhor, amém? Isaías, Pai, tem uma ideia que diz Não temas do que eu sou contigo Não te assombres do que eu sou teu Deus Eu te forço, eu te ajudo E te sustento a mesa da minha justiça A promessa do Senhor, vamos ter essa oração O pé em pé Que você possa, neste momento, com a força do seu coração O seu amor declarar Que, na vez que a minha fé é provada Tudo me dá a chance de me ser provada Amém? 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 Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.